Isso aí pessoal, mais um vídeo para vocês, mais uma casa abandonada e mais uma história que o povo conta. Pessoal, hoje eu estou na área rural de Londrina, no Paraná. E aqui, no meio desse canavial, uma casa abandonada que tem uma história que aconteceu no ano de 1993. Para quem não me conhece, o meu nome é Marcos Rony. Estamos no ano de 2024. Eu vou chegar aqui na frente, mostrar para vocês a casa e já contar a história. E hoje eu falo para você, se você está assistindo esse vídeo em pé, senta. Senta que hoje tem história, viu? A história aqui hoje é uma história que começa triste e que vai ter um final muito feliz. Eu garanto para vocês, então, já compartilhe o vídeo, se inscreva se não for inscrito e já deixa o like aí para estar ajudando aqui a TV Pardal. Pessoal, enquanto eu vou narrando para vocês a história, porque hoje a história é longa. A história é uma história diferente. Uma história nunca contada aqui na TV Pardal. Conforme eu vou entrando na casa, eu vou mostrando em detalhes e vou narrando a história para vocês. Nesse local, no ano de 1993, morava um casal. O casal, eles eram católicos fanáticos. Aqueles católicos, bem católicos mesmo, que não perdia uma missa, ia para a igreja cedo de noite, meio de semana. Eles seguiam à risca a tradição católica. E vejam, vocês vão ver que essa casa é uma casa muito grande. Uma casa enorme. Porque, como eles seguiam a tradição católica, pessoal, eles tiveram nove filhos. Isso mesmo, o casal teve nove filhos em apenas doze anos. Aqui um cofre antigo, provavelmente alguém tentou arrombar pensando que tinha alguma coisa. Então, em doze anos tiveram nove filhos. Pessoal, a igreja católica proíbe o uso de anticoncepcionais, proíbe o uso de qualquer método que impeça a gravidez. A única coisa que a igreja católica permite é a tal da tabelinha. Quem é católico praticante sabe dessa tradição que a igreja coloca. A igreja, quem segue a risca ali, sabe que não pode evitar filhos. Então, por esse motivo, esse casal teve nove filhos em doze anos. Só que, no último filho que ela teve, o médico falou pra ela que ela não poderia engravidar de novo. Que se ela engravidasse, poderia correr o risco de vida. Tanto ela e tanto o próximo filho que viesse. Mas, aconteceu que ela engravidou de novo. Isso no ano de 1993, né? E aí, quando ela estava já com seus seis meses de gravidez, ela passou mal e acabou morrendo. Infelizmente, ela faleceu. Ela ainda era jovem. Tinha lá os seus 33 anos, mais ou menos. Acabou falecendo. E o viúvo, né? O marido ficou viúvo. Ele trouxe a sogra pra viver aqui com ele e com os filhos. Pois a sogra era uma viúva. O marido tinha os seus 35 anos. A sogra, 25 anos mais velha que ele. Mais ou menos uns 60 anos. E ela veio aqui na casa, né? Pra poder cuidar dos nove netos e do marido. Do marido da filha, né? Que ficou viúvo. E na convivência, eles convivendo na mesma parede, cuidando dos filhos, eles se apaixonaram. Isso mesmo. O viúvo se apaixonou pela sogra, que também era viúva. E os dois acabaram se casando na igreja. Pois os dois eram viúvos e nada impedia dos dois se casarem. Se casaram. E viveram aqui, nessa casa, por mais 10 anos, pessoal. mais 10 anos. 10 anos depois, infelizmente, a nova esposa, que era a sogra, já estava lá com seus 70 anos de idade, sofreu um infarte e acabou falecendo aqui nessa casa. vocês estão vendo que a casa é enorme. Então, a nova esposa acabou falecendo também. E depois que ela faleceu, o genro, ele vendeu aqui a propriedade e foi embora com os filhos mais novos, pois os mais velhos já tinham se casado e já tinham dado rumo para a vida. e ele pegou os filhos que restaram com ele, vendeu e foi embora aqui desse local. Como falei para vocês, foi uma história triste, no começo, infelizmente, a esposa jovem acabou falecendo, depois ele se apaixonou pela sogra, viveram mais 10 anos aqui, muito bem. infelizmente, a sogra já com uma certa idade acabou falecendo de infarte e ele resolveu vender e foi embora com os filhos. Pessoal, comenta aí para mim o que você achou da história, o que você achou da casa e comenta para mim se você sabia dessa que a igreja católica ela proíbe o uso de anticoncepcionais, o uso de preservativos. A igreja católica ela proíbe o uso de qualquer coisa que faça impedir impedir uma gravidez. A única coisa que eles permitem é que quando a mulher está no período fértil que ela se resguarde. Então, como se diz, cada um tem a sua religião, cada um segue do seu jeito e essa foi a história. Vocês vão me perguntar por que a casa está abandonada. Depois que ele vendeu aqui, o novo proprietário ele não usou a casa. Ele arrendou aqui para uma usina de cana de açúcar. como vocês estão vendo aqui fora é plantação de cana cana de açúcar. Mas é isso aí, pessoal. Então, mais um vídeo mais uma casa e mais uma história que o povo conta. Um abraço a cada um que me segue e que me acompanha e amanhã no mesmo horário estaremos aqui de volta com mais um vídeo na TV Pardal. tchau, amigos. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Esta é a TV Pardal com Marcos Rony e as histórias que o povo conta. Esta é a TV Pardal com Marcos Rony e as histórias que o povo conta. esta é a TV Pardal com Marcos Rony e as histórias que o povo conta. é a TV Pardal e as histórias E as histórias Obrigado.